Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play. Já não é segredo, estou jogando Eddering faz algum tempo aqui no Press Kit to Play, embora tenha dado uma pausa nas lives, tem bastante conteúdo pra mim tentar trazer resumido pra vocês. Eu tive uma ideia diferente pra resumir o conteúdo dessa vez, só que foi uma ideia meio trabalhosa. Dá uma olhada, vê se isso ficou legal. Com vocês, uma ideia mirabolante. Eu sou Ciela, personagem criada pelo Lucan. Para explorar as terras intermédias de Eddering. Nós não sabemos muito bem pra onde estamos indo, mas parece que vamos entrar em um mundo fantástico e brutal. Meu ofício foi de confessora, uma mensageira da divindade daquele mundo, conhecida como Dois Dedos. Sou classificada como uma assassina da igreja, que luta para honrar a palavra dos Dois Dedos. E lá estou eu, pro óbvio beijo da morte. Meu mestre já havia avisado. Sou Sly que quer te deixar de joelhos. Normalmente, começa com uma batalha onde a derrota é inevitável. E bem, não tínhamos muito o que fazer. E aí, cão, né? Beleza, tá bom. Tudo bem, tá bom. Mas você ataca de longe, hein? Você ataca muito de longe, cara. Chega perto aí. Meu Deus! Eu não vou pegar padrão de bola nenhum nessa porcarizinha. Deixa eu te dar uma garfada, vai pelo menos. Meu... Palhaçada. A primeira morte chegou. Embora é razoável imaginar que alguns raros mestres sejam capazes de levar seus personagens à vitória mesmo nesse início opressivo. Desperta uma caverna escura e o Lucan achou prudente me jogar na Gruta da Sabedoria, um local onde ele pôde descobrir alguns dos dotes de combate mecânicas daquele mundo. Por exemplo, sou capaz de pular e atacar pulando. Além disso, se caso for capaz de segurar um ataque com meu escudo, basta que o ataque forte seja pressionado, para desferir um poderoso contra-ataque. Ah, é isso. Beleza. Inimigo capotado. De lá podemos observar uma parede de névoa, que normalmente deveria ser um alerta de um perigo próximo. Mas neste contexto, era apenas uma barreira. Até então, intransponível. Dali subimos o elevador e tivemos contato com o Lingrave. Uma paisagem outonal apaixonante. Estávamos de uma vez por todas entrando no mundo de Elden Ring. Será uma longa jornada e não pretendemos atropelar os detalhes em prol de nosso objetivo final. Eu sou uma maculada, que ganhou uma sobrevida através da graça, para que possa recrutar os fragmentos do anel pristino, com o objetivo de se tornar uma soberana pristina. Fazendo também com que meu mestre possa ter em sua lista seu primeiro Solskite finalizado. Porém, parece criminoso aos nossos olhos elevar estes objetivos acima de aproveitar esta vida que nos foi concebida neste mundo. Parece existir uma mirilha de experiências para desfrutar nas terras intermédias, que vão muito além de pilhar os meus cadáveres e torturar os neurônios do Lucan. Demolir as criaturas e semi-deuses nefastos, dos quais nenhuma honra parecem levar consigo, que regurgitam uma tola ânsia por poder e destruição, é o mero dever, problemas a serem eliminados. Porém, Elden Ring tem que ser mais do que isso. Com essa crença no coração, seguimos desbravando o cenário. Caçando animais, coletando recursos e encontrando potenciais adversários, como um cavaleiro reluzente que nos encarou na estrada principal com uma presença esmagadora e um gigante assustador que bloqueava a passagem para a área costeira. Ameaça que não nos sentimos aptos de sequer manter contato visual por muito tempo. Nas ruínas de uma igreja, encontramos Calé, um comerciante que troca runas por diversos recursos, sendo o kit de produção e os livros de receitas o seu principal tesouro, o básico que precisamos para confeccionar alguns itens, entre eles, os dardos de ossos, um bom companheiro estratégico. Vagramos enfrentando o ar das hostias que fazem ronda naquela região e cadáveres precariamente animados, que parecem ser escravos. Ali encontramos nossa primeira masmorra, a Caverna do Arvoredo, uma toca de cães selvagens que no seu coração apegava ao homem-fera de Farum Nazula, um licantropo, portador de uma lâmina pesada, com devastadores movimentos. Homem-fera. Já vem com dois itens já, cara. Calma aí. O quê? Quase me matou num golpe só. 5 itens, cara? Você é um bicho que está no começo do jogo? Como dessas coisas, não? Como isso? O escudo não defendeu! Após algumas tentativas e de sentir pela primeira vez a dor de perder nossas valiosas runas, ainda desajeitados, resolvemos este embate selvagem. Por que você deu mais um golpe antes que você não fazia isso? Ele também quer esquivar. Ele também quer esquivar. Não, 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 travei no bagulho aqui, velho. Essas traves do destino aí. Uns paletinhos de churrasco. Seu bicho! Sem glória. Nenhuma glória nessa vitória. Talismã de Draco de fogo. De volta ao lado de fora, um acampamento de soldados truculentes parecia guardar valiosidades. O campo de batalha que serviu como um laboratório para testes das mecânicas furtivas e para também testar os limites da física do jogo. Sim, o Lucan aproveitou da higienidade do campeão daquele acampamento para vencê-lo. Vamos estar no cercadinho. Isso, garoto. Ai! Vai dar certo, vai dar certo. Não, não muda de lado não. Pode correr, corre à vontade. Não vai rolar não, viu? Nossas recompensas? Uma espada enorme, ainda mais lenta que minha ferramenta atual, porém com uma habilidade diferente. Esta mesma habilidade foi encontrada na forma de cinzas de guerra, em uma instalação subterrânea do acampamento. Não tão distante daquele lugar, encontramos uma misteriosa árvore falante que, na verdade, era uma pobre criatura amaldiçoada. Ao quebrar sua maldição, ganhamos sua gratidão e um mero cogumelo. De toda forma, acho que vamos nos encontrar mais vezes. Nesse meio tempo, ganhamos dois presentes valiosos. A bênção da donzela Melina e o anel de invocação do torrente. Um bravo equino que será nosso companheiro na exploração da vastidão das terras intermédias. Talvolgando, encontramos um grande pântano no coração de Lynn Grave, que guarda uma exótica fauna, o acampamento de um nobre caçador e boatos assustadores de que aquele lago seria, na verdade, a morada de um feroz dragão. É, e o que vocês acharam desse formato de vídeo? Deu um baita trabalhão fazer ele, mas pode mandar a real aí. Deixa nos comentários, falando o que vocês acharam. Deveria cortar mais as cenas de luta? Ficou faltando detalhes? Bom, leva em consideração que isso foi um resumo de mais ou menos umas 3 horas de gameplay. E por isso que é tão desafiador fazer esse tipo de conteúdo. Portanto, nem sei se a gente vai ter o segundo episódio resumido dessa forma. Mas tá aí, foi uma ideia que eu tive e quis executar. Tô muito ansioso pro comentário de vocês sobre o que acharam. Lembrando que as lives de Eldering eu dei uma pausa, mas elas voltarão aí, provavelmente semana que vem. Fique de olho. É isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Valeu!